TALENTO EM FOCO Como foi que você soube do evento que havia hoje? Eu sou um dos organizadores Trouxe a fogueira, trouxe tudo que está aqui para poder... Copa boa, mas... Comprei a cerveja que nós estamos bebendo aqui e estamos na organização trazendo o mundo melhor para a gente E é claro, participando porque as vezes a pessoa que não vai criar um evento Ele tem vários detalhes para que ele aconteça É preciso várias pessoas manipulando, arrumando, ajeitando, confeccionando aquilo que querem fazer Nesse evento é um evento simples À beira de uma grande fogueira, nós chegamos depois Não temos imagem para mostrar o restinho da fogueira Mas temos a imagem que vocês estavam aqui reunidos nesse momento maravilhoso Parabéns, hein? Fala aí, esse é o Quinto Luau E aí, fala dele É o Quinto Luau, a gente tem que estar se organizando pelo menos uma vez por ano A gente está reunindo amigos Toda vida vem amigos diferentes, né? Uma pessoa gosta e traz mais amigos E a gente vai construindo um Luau de amigos E é isso que a gente dá para ir acima A gente quer reunir isso aqui Para manter vivo esse espaço Esse espaço que é, às vezes, abandonado A obra embargada aí do aquário E a gente quer estar... É bem do lado, né? Bem do lado, né? A gente pode olhar, está virando o muro pichado E aí fica... O lance, então, tira toda a beleza desse local Está aí, pelo menos Dentre as atividades que acontecem aqui nesse local Que é uma delas, aqui na Praia de Iracema É uma atividade anual E que acontece todos os anos E, quem sabe, possa se transformar semestral Depende de muita... Você é bem-vindo, viu? No ano que vem Você será bem-vindo A vir participar Você é o nosso convidado Venha e curtir A gente vai divulgar o site dele Vai estar sendo divulgado Com certeza Não se preocupe Você é o nosso convidado no próximo ano É, agora vamos dizer aí Onde é que encontra Na internet você Para poder saber antecipadamente Sobre o dia Aí é no Facebook Eu tenho um site de Facebook Barra Marcos Baby Zerra Marcos Baby Zerra Você consegue me achar E consegue Algumas informações Para te perguntar Informações sobre o Luau A gente está disponível para isso É um evento entre amigos Não é nada oficial Não tem... Não paga entrada Não paga nada Você traz sua cerveja Você bebe para a gente Eu estou sabendo que a galera Coloca a piscina Aquelas piscinas de criança Brincar isso de gelo Isso de gelo E a galera traz a ceva Gelado? Ceva ou uísque ou vinho O que você gostava? Quem quiser que queira deixar no gelo Já está o gelo disponível A gente traz o gelo A gente traz... E o dia das mães A gente vai esquecer O dia das mães O dia das mães O dia das mães não é o dia das mulheres Rapaz, rapaz É o dia das mães Olha, amanhã é dia das mães Das mulheres Das avós Das primas Das irmãs É, todas elas em geral Exatamente É, nós vamos em homenagem O dia das mães Se houvesse uma condição De escolher alguma rainha nesse evento Você escolheria qual delas? Michelle Militão É a nossa... Vai eleger? É a nossa... É a nossa... Qual o significado da Michelle? O que a Michelle Militão Causa junto contigo? Tu é um dos organizadores Quer dizer que tem mais organizadores Tem a Michelle A Michelle é a principal peça Desse quebra-cabrês Se não fosse ela Não existia isso aqui Então assim, Michelle Parabéns pelo dia da mulher Você é uma pessoa muito especial pra gente Se não fosse você Nada disso existia Então seja bem-vinda Continue sempre Você é minha mãe Me conheço há mais de 15 anos E é isso que eu faço Questão de agradecer Você é a princesa Desse no ar Segura aqui agora Nesse momento Começando Já tá quase na hora De começar o Dia Internacional da Mulher E ele acabou de fazer uma declaração pra você Você não estava presente Mas sinta Que você agora está Já aqui Eu tô dizendo Que ele fez uma declaração Complementa o que você estava dizendo pra ela A princesa dela Bem-vindo Fica aqui Isso aqui não existiria sem você Você é uma pessoa muito importante Na minha vida Como amigo Como irmão Como filho Se não fosse você Eu não existia Você é a cabeça Você é a peça principal Desse quebra-cabeça Eu me amo E seja bem-vinda Que esse Luau Você acontece todo ano Procure ela Viu pessoal No Facebook Ela é organizadora Com certeza É só colocar Abraça Michele Militão Militando com emoção No pinto No pinto Para o mal da praia De ir acima Com todo seu coração Fortaleza é feira Mar extensa Fortaleza é um pedaço do mundo Ai, ai, ai Que saudade eu tinha do lado de cá Acesse Acesse www.youtube.com Barra Quequei Ai, ai, ai Fortaleza capital Meu Ceará Amém